Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Bom, graças a Deus estamos juntos Então, nosso programa vai entrar em todos os lares Pela graça de Deus É sonho, né? Sonho, objetivo, alvo Motivo de oração Abra comigo e leia João Capítulo 10 Versículo 30 Vamos ler esse versículo João 10, 30 Diz assim Eu e o Pai somos um Pequenininho É um versículo muito Pai, somos um Mas eu também posso te dizer uma coisa É muito claro Que eu creio nisso Creio Absolutamente Quando Jesus diz Eu e o Pai somos um Eu creio Perfeito Se você for para o capítulo 17 Por exemplo De João E você começar a ler Capítulo 17 Você vai chegar aí Por exemplo No versículo Versículo 20 Versículo 20 Diz Não rogo somente por esses Mas Também Por aqueles que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Quer dizer, da palavra dos apóstolos Afim de que Todos Sejam Um E como És tu Ó Pai Em mim E eu em ti Também sejam Eles Em nós Para que o mundo Creia Que tu Me enviaste Eu lhes tenho Transmitido A glória Que me tens dado Para que sejam Um Como nós Os somos Olha o versículo 23 Eu neles E tu Em mim Afim de que Sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Para que o mundo Conheça Que tu Me enviaste E os amaste Como também Amaste Amém Então Então Esse versículo João capítulo 10 Versículo 30 Com João capítulo 17 É claro que Mais textos Eu li Alguns Versículos Mas Essa unidade Essa unidade E Jesus E Jesus Quando diz Eu e o Pai Somos um E quando Jesus Profere Essas palavras De vida Ele está Está abrindo a porta Para as pessoas Para as pessoas Conhecerem a Deus Ele está Abrindo as portas Para as pessoas Conhecerem a Deus As pessoas Querem conhecer a Deus Como elas Podem conhecer a Deus Conhecendo Jesus Eu e o Pai Somos um Quem me vê a mim Vê o Pai Quem me vê a mim Vê o Pai Que lá no capítulo 14 Quando teve aquela Conversa com Tomé Com os discípulos Capítulo 14 E Jesus Dizia Na casa de meu Pai Há muitas moradas E tal E vós sabeis O caminho Para onde eu vou Tomé disse Capítulo 14 Versículo 5 Tomé disse Senhor Não sabemos Para onde vai Como saber O caminho Como saber o caminho Então Tomé Estava dizendo Não sabemos Para onde o Senhor vai Não sabemos o caminho Meu Deus Passados Três anos Ou mais Junto com Jesus Andando com Jesus Vendo tudo Escutando Todas as pregações E Tomé Está perdido Está desorientado Aí Jesus disse Eu sou o caminho É verdade A vida Ninguém Vem ao Pai Senão por mim Então Jesus diz Se vós Me tivesses conhecido Conhecerias Também A meu Pai Se vós Tivesses Me conhecido Conhecerias Também A meu Pai Entendeu Eu e o Pai Somos um Por que Ele falou isso Porque se alguém Conhecer Jesus Conheceu O Pai Quem não Conheceu Jesus Não conhece O Pai Não vai Conhecer O Pai Mas quem Conhece Jesus Já conhece O Pai E vai conhecer Particularmente Pessoalmente De uma forma Extraordinária Na eternidade Então Depois de dizer Se vós Me tivesses Conhecido Conhecerias Também A meu Pai Ele diz Desde agora O conheceis E o tenhas Desvisto Olha aqui Replicou-lhe Filipe Primeiro foi Tomé Agora Filipe Replicou-lhe Filipe Senhor Mostra-nos O Pai E isso Nos basta Filipe Nossa Que palavra Não Há três anos Com Jesus Caminhando Com Jesus Andando Comendo Vendo tudo Senhor Mostra-nos O Pai E isso Nos basta Que coisa Tremenda Vamos prosseguir Versículo 9 Disse-lhe Jesus Filipe Há tanto tempo Estou convosco E não me tens Conhecido Quem me vê A mim Vê o Pai Como diz isto Mostra-nos O Pai Filipe Pelo amor de Deus Filipe Tomé Pelo amor de Deus Tomé Vocês não vão crescer nunca O que está faltando Para vocês Meninos Eu chamei vocês Vocês são meus discípulos Vocês estão me seguindo Vocês não sabem nada ainda Eu e o Pai Somos um Vocês não sabem O que é isso Por isso que Jesus Exaltou Pedro Quando perguntou Pedro O que dizem os homens Que eu sou Ah senhor Uns dizem isso Outros aqui Tem gente que até diz Que o senhor é Elias Aí Jesus diz Pedro e vocês O que vocês dizem de mim Pedro diz Tu és o Cristo Tu és o Cristo E Jesus disse Pedro Não foi carne Não foi sangue Que te deu essa revelação Foi o Pai Que te deu essa revelação Senão você não saberia disso E é verdade queridos Se o Pai Celestial Não nos revelar essas coisas Fica tão nublado Que nós não conseguimos ver Nós não conseguimos distinguir Nós vamos ser como Felipe Nós vamos ser como Tomé Jesus prosseguiu Versículo 10 Eu estou em João 14 Você está seguindo aí comigo No versículo 10 Jesus disse assim Não crês que eu estou no Pai E que o Pai está em mim Ô Felipe Você não acredita Não crê nisso Que eu estou no Pai O Pai está em mim Você não acredita nisso? As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras Crede-me Que estou no Pai E o Pai em mim Crede ao menos Por causa Das mesmas obras Aí ele prossegue Mas é muito impressionante A dificuldade Humana Em crer Eu não estou falando Da dificuldade Em entender Porque essa é uma realidade Mas a dificuldade De crer A crença A fé Não exige Compreensão profunda Porque ela serve Tanto para uma criança Quanto para um adulto Me lembro de uma história Uma criança Uma menina Talvez de uns 5, 6 anos Se aproximou de um doutor Um homem muito importante Um sabichão Um grandão E ela disse Doutor Disse Pois não Querido Ó E Jesus é tão grande Que enche o universo inteiro Ele enche o mundo inteiro É Muito bem Parabéns A menina foi embora Brincar E aquele Ateu Levou aquilo Uma coisa de criança Mas a criança Veio e mexeu com ele De novo O Espírito Santo Usa até as crianças E ela disse Doutor O senhor sabia Que Deus Que Jesus Que Jesus Mora no meu coração Aí aquele Ateu Não suportou A tentação Foi grande demais Para ele A provação Foi muito grande Ele não suportou Ele disse Mas agora mesmo Você falou Que Jesus é tão grande Que enche o universo E agora você fala Que ele mora No seu coração A menina Olhou para ele E disse Então doutor Para o senhor Viu tanto Que ele é grande Ó Fechou a boca Do ateu Do sabichão Fechou a boca Uma criança Cheia do Espírito Santo Não é pelo conhecimento Pelo raciocínio Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Essa foi uma palavra Das últimas palavras De Jesus Antes da sua partida Quem crer É que será salvo Amém? Então que Deus Abençoe a sua vida Poderosamente Jesus É o nosso modelo De comunhão Com o Pai Foi isso que nós falamos O tempo todo Comunhão íntima E perfeita Eu e o Pai Somos um Nós fazemos Questão De sermos Diferentes Uns dos outros Não é verdade? Jesus Fazia questão De ser igual Eu e o Pai Somos um Nós fazemos questão De pensar Diferente dos outros Jesus Fazia questão De pensar Igual O Pai Eles diziam Eu e o Pai Somos um Pense Nessas coisas Obrigado Deus Porque a tua graça É maior do que a vida A tua graça É melhor do que a própria vida A tua graça É infinita Sobre a nossa vida Senhor Nós queremos ter Comunhão com Deus Comunhão contigo Com Jesus E essa oração Que eu te faço Pai É em nome de Jesus Amém Se Deus permitido Estaremos juntos Novamente Com os nossos programas Escalando Montanhas Fiquem na paz de Deus Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vale